A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu porém vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho traz consigo muitas exigências. Não se trata apenas de ser pessoas bem comportadas, mas de ir além, na fidelidade. A fidelidade no olhar em relação à pessoa do outro sexo. A coragem para que os nossos olhos, os nossos membros, todos eles, sejam motivo de escândalo. O relacionamento adequado entre homem e mulher, na constituição da família, tem a sua base no sacramento do matrimônio. São muitas exigências. Mas, é bom nós tomarmos consciência de que as pessoas, até hoje, que seguem a verdade do Evangelho, não se sentem diminuídas, pequenas, frágeis, mas experimentam a grande liberdade, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. É palavra de vida eterna.